Olá, eu sou Carmita Abdo, professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordeno o Programa de Estudos em Sexualidade, mais conhecido como ProSex. O ProSex está instalado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e aqui nós fazemos pesquisas, formamos mestres e doutores, além do que, atendemos a população maior de 17 anos. Homens e mulheres que têm problemas de ordem sexual, sejam eles quais forem, podem ter acesso ao nosso serviço através do telefone 2661-6982 e agendar consulta. Além das pesquisas e do atendimento, nós oferecemos serviços à comunidade, educação sexual para escolas e também palestras para adultos, para a terceira idade. O ProSex é, portanto, um grupo que presta serviços à população de amplas formas. Constituído por psiquiatras, psicólogos, ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais de saúde, todos nós trabalhamos aqui no quarto andar do Instituto de Psiquiatria e com muito orgulho estamos completando quase três décadas de trabalho e muito mais voltado à população da região, mas também a toda a população da cidade de São Paulo. Devo falar também de uma outra situação que caracteriza o nosso trabalho. Além de atendimento, pesquisa e serviços à comunidade, nós também estudamos e nossos estagiários vêm, acorrem até aqui para melhor se formarem nessa área. Além de doutores e mestres, ou seja, aqueles que fizeram uma formação em pós-graduação senso estrito, também oferecemos cursos de extensão para profissionais de saúde que acabam fazendo seu aprimoramento em sexologia ou em terapia sexual. Tudo isso está à disposição daqueles que se habilitam e que passam, claro, por uma seleção para poderem cursar esses cursos de especialização. Prometemos mais, sem dúvida, queremos. Estamos, a partir deste ano de 2020, inaugurando uma nova linha de pesquisa. Estamos começando a trabalhar com a população que tem disforia de gênero e que apresenta essa característica já na adolescência. Trabalhávamos até então com transtornos da sexualidade de ordem disfunção sexual, também com os transtornos parafílicos e com a disforia de gênero em adultos. É, então, a disforia de gênero na adolescência uma nova área de pesquisa e atendimento que estamos inaugurando. Nos colocamos à disposição da população, à disposição dos profissionais de saúde e estamos abertos a que vocês venham conhecer o nosso serviço e que venham participar das nossas reuniões clínicas que acontecem às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, para profissionais de saúde. Um grande abraço a vocês e a toda a população.